É muito legal a gente ter essa vontade de mudar, de querer fazer algo diferente, né? Afinal de contas, é isso que nos move, é isso que faz a gente ir atrás dos nossos sonhos. Eu sei que tem muita gente que sonha em ser barbeiro, e isso é muito positivo e te dá um grande gás pra tu começar. Mas qualquer coisa que vocês vão fazer na vida de vocês, independente que seja barbearia, qualquer coisa que vocês venham fazer requer muito esforço e muita dedicação. Nada na vida de vocês vai cair do céu, né? De repente acontece, eu aprendo a fazer alguma coisa, vou dormir, boto o livro embaixo do travesseiro. Não, tu não vai absorver conhecimento. Tudo precisa de grande esforço, e depende da tua vontade em realizar esse teu sonho e esse teu desejo. Isso tudo traz grande vontade e grande ânimo pra gente. E é primordial que a gente tenha tudo isso pra conseguir alavancar em qualquer carreira. Mas falando sobre o mundo da barbearia, o que eu posso trazer pra vocês é o seguinte. A parte financeira, que todo mundo considera bastante, é muito positiva. Mas só ela nunca vai te dar uma satisfação completa. Precisa ter algo mais, precisa ser bacana, precisa ser algo prazeroso. Mas do lado financeiro, falando especificamente dele, é bem positivo sim. Eu sempre digo pros meus alunos, e o que eu vou falar agora aqui pra ti, não considera um exagero, porque esse é o objetivo que tu tens que ter na tua cabeça. Tu precisa estar ganhando mais de 5 mil reais por mês. 5 mil reais, limpinho mesmo, no teu bolso ali, pra considerar que tu estás tendo um grande sucesso. Que tu estás indo muito bem nessa barbearia, que tu estás com a agenda bem lotada. 5 mil reais, eu acho um dinheiro bem justo pra tu viver uma vida legal. Pra que tu consiga trabalhar muito bem, pra que tu consiga ter os teus equipamentos, todos aí de primeira linha, realmente bons equipamentos. E que tu consiga tirar um tempo pra tua família, tu precisa viajar. Cara, viajar é muito bom, conhecer outros lugares, outras culturas. Então tu precisa ter esse planejamento, como barbeiro, no lado financeiro, de ganhar sim, esses 5 mil reais. Filipe, tô ganhando 3 mil reais, não tenho sucesso? Pô, tu tens um grande sucesso. Mas tu ainda consegue mais. Busca no mínimo esses 5 mil reais, pra que tu tenhas uma boa vida. Afinal de contas, não só de trabalho a gente vive. Claro que o trabalho, ele é grande parte da nossa vida. Mas a gente precisa ter o lazer também, pra dar um ânimo. O meu exemplo, a gente em 2018, cara, foi correria, trabalhamos um monte. E eu não queria tirar férias. Não, vamos continuar trabalhando. Acho que tem que trabalhar mesmo. Mas a gente resolveu lá no final das contas, tirar 10 dias de férias. O que eu posso dizer pra vocês é que foi muito bom. Viajar, conhecer lugares, ir em praias, conhecer a galera aí que me reconheceu nos lugares que eu fui. Muito positivo ter esse contato com outras culturas em outros lugares. E quando a gente volta pra trabalhar, a gente volta renovado, a gente volta com gás, a gente volta com vontade de fazer outras coisas. E isso precisa ter dentro do teu universo aí também, dentro da tua barbearia, ou dentro da tua possibilidade de virar um barbeiro, né? Ah, e meus clientes, como é que eu faço? Não te preocupa, os teus clientes, eles vão voltar. Ah, mas ele foi lá no barbeiro. Não, ele foi no barbeiro porque ele precisava. Mas tu também precisa. Quando a gente tira esse tempo, tu dá um gás. Então, o lado financeiro, muito importante. E tu precisa tirar um bom dinheiro também pra viver a vida. Agora, uma outra questão dessa profissão é o quão divertida ela é. Por mais que, às vezes, tu fique trabalhando das 9 às 8 da noite, puxado, dor nas pernas. Às vezes, dou no braço porque tá com algum movimento errado e tal. Apesar de todo esse cansaço, é muito satisfatório quando tu gosta de conversar com outras pessoas. Muitas vezes eu trabalhava e eu não sentia a parte física, porque tu tá lá animado. Cara, vem um cara, ele conversa sobre futebol contigo, ele conversa sobre política, né? Se tu consegues conversar com política com alguém sem fechar o palco, o cara também é muito positivo. Mas fala de viagem, fala de coisas nerds, por exemplo, de celular. Enfim, várias coisas tu vai conversando e tu vai absorvendo. A bancada é uma oportunidade pra tu evoluir até culturalmente. É engraçado, tu aprende muito. Tu pega clientes com visões diferentes e tu vai absorvendo, tu vai pegando coisas diferentes e tu cresce como pessoa. Se tu tens essa pretensão, se tu gosta disso, sabe? Do tato com as pessoas, de realmente conversar com elas. Isso traz um grande agrado pra ti, uma grande satisfação. Já tens um ponto muito positivo. Esses dias eu tava conversando com a minha instrutora de Pilates. Ela tava falando que um amigo dela tá nesse mundo da barbearia e tá entrando no mundo da barbearia. Aí eu fiz algumas perguntas pra ela e tal. E algo que ela me relatou é que esse cara trabalhou muito tempo como vendedor. Então ele conversa muito bem. Ela falou assim, ele consegue vender qualquer coisa. E ele conversa muito bem com as pessoas. Nesse momento que ela me falou isso, eu já sabia que, pô, esse cara vai ter um grande sucesso. Porque ele sabe lidar com as pessoas, ele sabe conversar. Nem me interessa se ele já é muito bem tecnicamente, já se desenvolveu. Por isso ele vai aprender. Se é natural, às vezes, putz, não fiz um curso muito bom. Aí o cara vai na luta, o cara vai aprendendo. Depois pega um dinheirinho, faz um curso bom, aí dá mais uma evoluída. A evolução é simples. Cara, tu quer evoluir? É só fazer curso, tá? Faz curso e vai pra prática. Esse é o segredo da tua evolução tecnicamente. Agora, tu ensinar alguém a atender bem, a conversar com as pessoas, a ter esse tato, é algo um pouco mais complicado. E não existe curso pra isso, né? Existe um curso ou outro que tu pode fazer. Talvez um coach, não sou muito fã de coach, mas tem a possibilidade do coach. Tem alguns cursos voltados pra desenvolvimento pessoal, conseguir conversar. Também pode ser bem positivo. Mas quem traz isso já com naturalidade e quem traz isso de outra profissão, tem uma grande vantagem. Então atender muito bem é muito legal. Aquele vídeo que eu fiz com vocês aqui, que eu fui cortar meu cabelo e o cara não atendeu muito bem. O cara não me atendeu muito bem e ele corta muito bem. Ele tem uma boa habilidade, porém, o fato de ele não atender muito bem fez com que ele errasse na parte prática, na parte das técnicas ali. Ele utilizou uma técnica que ele domina, mas da forma errada, do jeito que eu não queria. O erro qual foi? Foi a parte do atendimento. Então, é uma profissão que tu tá sempre em contato, tá sempre conversando. É muito... Eu amava fazer isso. Hoje eu já não tô mais na bancada, né? Porque eu também amo ensinar. Amo vir aqui fazer uma aula pra vocês, de falar pra vocês e dar essas dicas, as experiências que eu passei. Mas quando eu tava na bancada, eu era muito apaixonado por isso. E eu mimava os meus clientes mesmo, conversava com os caras, perguntava sobre coisas que eles gostavam. Enfim, é uma paixão muito legal. Então, é uma profissão bacana. Não é uma profissão que não existe perrengue. Tu não vai se passar situações ruins, não vai se passar situações chatas. Não existe no mundo, né? Toda profissão vai ter. A barbearia também tem, mas ela tem muitos pontos positivos. A parte financeira que eu falei pra vocês e essa parte do lidar com o público, de absorver culturas diferentes. Eu aprendi muito, muito com os meus clientes. Cliente que era empreendedor, eu gostava de conversar com os caras, eles me davam várias ideias, eu aprendia muito. Então, eu evoluí muito por causa dos meus clientes. É uma grande oportunidade. Então, é uma profissão muito bonita, muito linda. Também tem a questão do resultado, né? Consegui fazer um belo corte, um corte bonito e tal. É tudo muito bacana. E eu sou realmente muito apaixonado por essa profissão. Escolhi ela pro resto da minha vida e também da aula, né? Sou apaixonado por dar aula. Algo que eu gosto muito, realmente.